Hoje a lei da gravidade vai invadir esse lugar Hoje a lei da gravidade vai dominar você Hoje a lei da gravidade vai invadir esse lugar Hoje a lei da gravidade vai dominar você Toda bunda que joga pra cima vai ter que descer Joga essa bunda em cima, menina, pra depois descer Toda bunda que joga pra cima vai ter que descer Joga essa bunda em cima, menina, pra depois descer Bumbum no chão, bumbum no chão, cola no chão, cola no chão Grudar no chão, grudar no chão, só pra depois descer Bumbum no chão, bumbum no chão, cola no chão, cola no chão Grudar no chão, grudar no chão, só pra depois descer Solinho! It is magic! Aquele solinho maroto, né? Segura, mas isso nem empina E joga, e não anda em nada E se der, qualquer coisa, filha Hoje a lei da gravidade vai invadir esse lugar Hoje a lei da gravidade vai dominar você Hoje a lei da gravidade vai invadir esse lugar Hoje a lei da gravidade vai dominar você Toda bunda que joga pra cima vai ter que descer Joga essa bunda em cima, menina, pra depois descer Toda bunda que joga pra cima vai ter que descer Joga essa bunda e vira, menina Pode prosercer Bumbum no chão, bumbum no chão Cola no chão, cola no chão Gruda no chão Desce pro GG Bumbum no chão Cola no chão, gruda no chão Desce pro GG Salinho, meu Chama no seu meu Aquele salinho maroto, né? Esse salinho porca Não sai da mente Léo, seu cara E pouca É mais uma